Bem-vindos à Wrap Up de Dezembro, em que eu vou dizer, de uma maneira mais breve possível, o que é que eu li durante o mês de Dezembro. Ora, o mês de Dezembro foi um mês que, se eu não contasse onde a desenhada tinha lido pouco, e se estivermos a contar as páginas, então, não foi nada de especial, em comparação com outros meses. No entanto, toda a vadia que eu li era fenomenal, ou roçava o fenomenal, por isso compensou com a falta de ler outros tipos de livros. Li 16 livros e 8 contos. Um total de 2.069 páginas. Li 7 autores e 8 autoras, deve ser dos poucos meses em que as mulheres estão em alta, por culpa dos contos, neste caso. Li 9 autores ingleses, 3 autores americanos, 1 autor espanhol, 1 autor italiano e 1 autor brasileiro. Foram 9 livros em inglês e 7 livros em português. Fiz uma releitura, li 8 livros físicos, 7 e-books. Li 5 livros antigos das minhas estantes, 1 livro de 2016 e 3 livros que chegaram às minhas estantes em 2019. Apenas terminei um livro que fazia parte da minha TBR, de Dezembro. Um álbum, um álbum, um álbum, um álbum. Não quer dizer que seja fail, mas... Foi só um TBR, TBR, mas enfim. Li 12 livros de banda desenhada, um álbum ilustrado, um livro de horror, um livro de fantasia e um livro de contos. Em termos de datas, é quase tudo dos anos 80, anos 90 e depois de 2000. Ou seja, li um livro de 81, um de 83, um de 85, um de 88, um de 93, um de 94, um de 98, um de 3 de 99, um de 2007, um de 2009, um de 2014, um de 2017 e um de 2018. Aqui há algumas dadas que eu não tenho a certeza absoluta porque têm a ver com banda desenhada. E eu sei que esta banda desenhada, provavelmente, aquelas que eu li mais, até são dos anos 80, mas eu nem sempre tenho a data de primeira publicação. Tenho a data de publicação portuguesa que já foi nos anos 90. Portanto, há aqui umas que eu sei que são dos anos 80, acho que são dos anos 90, mas pronto, foi a data que eu encontrei. Ou a informação que eu consegui encontrar. Dei 4 estrelas a 4 livros, dei 4 estrelas e meia a 1 livro e a 11 livros dei 5 estrelas. Portanto, se formos contar as estrelas, foi um bom mês. Agora vou falar dos livros por ordem de término. O primeiro livro que eu li foi o Histórias de Fantasmas, que é um livro que tem 8 contos. Fantasmas. E do qual eu já tenho a opinião aqui no canal. Depois, o livro que eu li a seguir foi, ou que terminei a seguir, foi o The Winter People, de Jennifer McMahon. Também tenho a opinião aqui no canal. Não foi um mau livro, estava à espera de mais. Depois, foi um livro que eu li para o clube de leitura criado pela Jane Campbell, que ela criou para os Patreons, ela. Por acaso, ela não gostou nada do livro. Eu acho que já nem vou ouvir a discussão do livro, porque ela acho que se vai publicar agora em janeiro. Entretanto, já deixei de ser Patreon. Não é que eu não tenha gostado do livro, mas estava à espera de mais. Depois, a banda do Chico Buarque, ilustrado pela Nadia Albuquerque e Thiago Albuquerque. Este livro foi-me oferecido pelo Hugo e pela Sandra. Obrigada mais uma vez. Eu tenho uma relação muito... Como é que vou explicar? Quando eu era pequena, saí muitas vezes com os meus pais no carro, ao fim de semana e nas férias, e um dos músicos que nós ouvíamos no carro era o Chico Buarque. e eu lembro-me de ir no carro e irmos a cantar esta música. A banda. E algumas das coisas que... A história desta música só descobri pelo comentário de uma pessoa no vídeo do Hugo. Que eu não sabia. Para mim, eu tinha outro significado para a música e continuo a ter. Basicamente, para mim, esta música representa a força da música. Portanto, como é que a música pode libertar as pessoas, mesmo que seja num momento só. Em que elas são livres de tudo. De todas as tristezas que têm e de todos os males que têm. Portanto, para mim, é uma música que está relacionada com o poder da música. Em relação a esta edição das ilustrações, eu penso que talvez tivesse funcionado melhor se fosse um um vídeo de stop motion. Porque há sempre coisas a entrar e a sair. Algumas fazem sentido com a música, há outras que é a liberdade dos ilustradores. E há coisas que se perdem por ser tão parado e por ser talvez algo tão... Como é que eu ia explicar? A ilustração... A base é sempre a mesma. São as casas das pessoas numa rua. Depois há coisas que entram e saem. Pessoas que entram e saem. Mas eu acho que teria funcionado melhor se fosse, efetivamente, um stop motion. Depois o livro que eu reli foi o The Tragical Comedy or Comical Tragedy of Mr. Punch do Neil Gaiman e Dave McKean. Uma das minhas duplas preferidas de banda desenhada. Dave McKean é completamente marado. Foi uma releitura porque eu já tinha lido este livro já há... 2009, 2008, peraí. Tinha sido bem prestado por uma professora minha. É um livro estranho. Eu gosto imenso da arte. Ou não fosse Dave McKean. Mas é uma história estranha. É uma história sobre a infância de uma personagem e a relação que ele tem com esta peça de teatro de puppets. Não estou a lembrar do nome. Hand Puppet. Nós temos o Mr. Punch e Miss Judy. Eu não sei se existe o equivalente em Portugal destas duas personagens. Mas é uma... Esta peça de teatro é extremamente violenta. Basicamente, o Mr. Punch mata toda a gente. Ou não se chamasse Mr. Punch. E é um impacto que esta peça de teatro tem na personagem principal. e ele está numa espécie de retrospectiva. Nós vamos à infância da personagem e ela está-nos a contar episódios. E algumas coisas estão relacionadas com valência e com o Mr. Punch. E com a história do Mr. Punch. E com uma peça de teatro. Interessante. Não é a minha coisa favorita. É uma boa história mas não é a minha coisa favorita. Vale pela arte do Dave McKean. É bem escrito. Ou não fosse Neil Gaiman. Aliás, isto é um livro que é uma parceria muito grande entre os dois. mas não é a minha coisa favorita. Depois li Pandora's Eyes de Vicenzo Cerami provavelmente estou a dizer mal e do Milo Manara. A arte é do Milo Manara foi escrito pelo Vicenzo. É uma história banal. Um bocadinho banal. Eu gosto imenso da arte do Milo Manara e foi por isso que peguei neste livro. E depois, de seguida li praticamente a série toda do mercenário do Segreles Vicente de Segreles nos fingir que eu sei dizer o nome do senhor que eu não sabia que era espanhol mas entretanto descobri que o senhor era espanhol. Houve alguns dos livros que eu li em formato físico houve outros que eu li em formato digital porque não tenho os livros todos. Portanto, o primeiro livro é o fogo sagrado esta história do mercenário são histórias eu não posso mostrar isto. Se calhar posso. Enfim, olha não, não posso. O YouTube vai-me retirar os vídeos. Este livro está-se a desfazer. Pronto. Eu gosto imensa da arte deste autor. Como podem ver o meu livro está-se literalmente a desfazer. Estes já são livros muito antigos da América Ibérica. Consegui comprar em Elf Revistas na Feira do Livro em Lisboa. Eu considero estes livros de ficção científica e vou contá-los para o Sci-Fi Challenge porque isto passa-se num mundo paralelo. Há pessoas que podem considerar a fantasia mas para mim isto é ficção científica muito paralelo. Tem muita coisa que para mim remete para a ficção científica e por isso é por isso que eu vou contar. A nossa personagem é um mercenário basicamente ele trabalha para para quem paga mais. Ele mete-se numa série de aventuras e há estas criaturas estranhas que são uma mistura de como é que eu ia dizer de dinossauros mas que são mas que voam depois temos cidades voadoras e coisas assim do género. A arte é absolutamente fenomenal e eu finalmente ao ler estes volumes quase todos porque falta-me ler o volume 4 que não consegui encontrar em lado nenhum finalmente percebi a narrativa da história porque eu tinha vários números soltos e há uma narrativa que vai ocorrendo ao longo dos livros que eu não percebia nada não percebia pevas mas pronto portanto O Fogo Sagrado que é o volume 1 depois li a fórmula que é o volume 2 tem algumas cenas um bocado violentas daí eu não vos poder mostrar qualquer página também não vos posso mostrar qualquer página porque também costuma ter mulheres nuas portanto daí eu não poder mostrar qualquer página depois volume 3 as provas eu fiquei triste ao ler estes livros no sentido no sentido que eu achei que a qualidade destas edições não era a melhor porque tem a ver com algum detalhe que falta nas ilustrações que eu acho que se perdeu nestas impressões e que na versão que eu ao ler online sentia via-se a textura da pintura li o volume 5 a fortaleza eu li isto numa mistura de inglês e português mas estou-vos a dizer só os nomes dos volumes em português depois li o volume 6 a bola negra depois li o volume 7 a viagem e eu adoro este foi um dos primeiros que eu tive e obviamente que não percebia pevas sobre o que é que estava a acontecer mas digam-me lá se estas criaturas não são todas muito giras eu acho que sim ah e temos aqui uma uma mega aranha que me faz lembrar Harry Potter Senhor dos Anéis very very cool portanto se dei medo de aranhas peço desculpa depois li o volume 8 Ano 1000 O Fim do Mundo eu li o volume 9 Os Antepassados Perdidos que eu tinha cá este livro e nunca tinha lido e por último li o volume 10 que é gigantes e eu estou-me a ver que no próximo Feira do Livro vou ter que andar a caça de mais livros deste autor que não vai ser nada fácil mesmo nada fácil porque já na altura quando eu comprei alguns destes já era difícil mas pronto fingers crossed pode ser que eu consiga arranjar mais alguns depois li e foi uma das coisas que me demorou mais tempo a ler este mês foi uma banda desenhada do Alan Moore que é Providence e com desenhos do Jason Burrows esta é uma banda desenhada que tem tantas referências ao trabalho do Lovecraft e que tem mesmo uma personagem do Lovecraft e eu quando estava a ler uma parte achei que primeiro que estava um bocadinho às oranhas porque não estava a perceber para onde é que a história ia depois quando percebi qual era a revir a volta da história fiquei entusiasmada até porque estava na dúvida se ia dar 4 estrelas ou 3 estrelas porque para mim estava a ser um bocado difícil porque eu tenho gostado de tudo aquilo que tenho lido do Alan Moore e este não estava a engrenar até que engrenou e meu Deus absolutamente fantástico no entanto e gosto imenso da arte do Jason Burrows que eu não conhecia o trabalho dele especialmente as capas dos vários volumes que tem sempre casas está absolutamente formal não recomendo este livro a quem não conheça a obra de Lovecraft e quem não conheça ou não esteja pelo menos familiarizado com os primórdios da escrita de horror ou seja pessoas que escreviam contos de horror no início do século XX portanto todos aqueles autores que eu de vez em quando falo aqui no meu canal o Arthur Mahan alguns que eu ainda não li que também aparecem aparecem referências a essas coisas todas aparecem imensas referências aos contos de Lovecraft algumas delas eu tinha lido os contos há pouco tempo e eu acho que não tinha percebido não iria ter percebido essas referências se não tivesse lido alguns dos contos que apareciam no livro há outros que provavelmente apareceram e que eu não me percebi deles exatamente por não por ainda não os ter a ler muito interessante mas tem que estar muito muito à vontade com Lovecraft para perceber este livro formal foi um livro com 10 estrelas e por último tanto o Provident como este último livro eu terminei no dia 1 de janeiro mas eu contei como se o estivesse lido em Intendos mal e 18 porque que mal por um dia foi só quando eu terminei o livro grande parte estes livros acompanharam-me grande parte do mês o outro livro é que o Sorcery do Terry Pratchett que é o terceiro livro da série Rinswine e como sempre super cómico não me vou alongar sobre sobre este livro porque eu vou falar sobre esta série brevemente aqui no canal portanto não me vou alongar foi este aquilo que eu li em dezembro não era bem aquilo que eu tinha programado ler mas foi aquilo que eu consegui ler espero que tenham tido boas leituras durante o mês de dezembro e encontremos-nos no próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti